E aí, olha aí, fizemos, passou a grade, né, mexeu tudo a cama, misturou a pena com a pá, com o esterco aí com o pó, agora é uma analisada, olha aí, pegou uma viga, colocou uma viga, colocou ela meio de canchanfrão aqui, meio de esguei, que nem diz outro, é uma viguinha de travessa de poste, ela dá uns 12 por uns 10, 15 por 10 deve ser, é madeira pesada, deve ser IP essa madeira aí, pelo que eu entendo, aí puxamos um caminhão da companhia de força e luz aí, aí eles pegaram e me deram a viga, eles falaram, leva essa viga para o Ceia Tranco Serviço, falei, daqui, ele trouxe aí, veio com os pitão e tudo, aí eu falei, daqui que eu vou pôr na granja lá, por que que faz aí, tem necessidade de fazer? Sei lá se tem necessidade, se pegar um pauzinho de arrasta num rodo grande, dá para fazer e fica igual, mas tem o trator aí que vai fazer, já faz para a granja inteira, e outra, depois na hora de regular nipo, fica bem, bem passado, ele fica bem certinho, a altura que regular o nipo, fica tudo igual, né? Fica bonitinho depois para regular, fica fácil para fazer regulagem, depois, agora não, agora passar um pauzinho aí de baixo aí na mão mesmo, dá certo, mas vamos fazer no trator, é rapidinho para fazer no trator, em pouco mais de meia hora, eu faço nas três granjas, eu passo nas três granjas, eu passo desse jeito, deixei ele torto, para não empelotar muito, e anda em segunda com o trator, rende muito, então vamos fazer, já fui dali, vim aqui, agora vamos dar a volta, cabar essa granja aqui, para ir para a outra, vamos fazer meio rapidão aí, tem bastante serviço para fazer ainda. Aqui na beirada, aqui, lá perto do forno, essas coisas aí, vai ter que fazer na mão, aí empurra o pauzinho atrás, na mão aí numa cordinha, puxa num cabo de enxada, e faz, aí está bom, passa aqui, tem que fazer, aí vai na mão, no trator, rende, passa pertinho ali, olha lá, bora. Oh, oi, 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 oi. Obrigado. E aí, aqui na frente, aqui, vai ter que fazer na mão, mas é menos, né, um pouquinho. E aí, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá no show, hein? Gelado, bonito Fácil pra regular O bebedor Fácil pra regular comida Tá show Bora, vamos fazer Para que não ia acabar, que não ia e volta Aí, já cheguei de novo no fundo da grande Mais de 160 metros Corrido aqui, já, e ó Bora Vai virando e volta Essas mangueiras aqui é facinho de quebrar tudo Olha que não ia acabar, que não ia e volta E aí, olha aí Acabamos o serviço aqui, ó Uns 15 minutos de serviço mais ou menos Passei duas vezes Olha como que ficou Fica bem plano Fica certinho o chão, ó Fica esses lombinhos, mas aqui já não Não ataca mais nada Tá bem melhor do que tava E a beirada aqui que eu não consigo Também chega muito próximo Beirada aqui também eu não consigo Olha como que tava, ó Bem turto agora, ó Nível É um... Fica bonito o serviço e depois Fica fácil pra fazer a regulagem dos Dos nipos aqui, ó Tudo fica certinho, né? Fica um negócio Bem melhor pra trabalhar Então, é isso daí, ó Aquela hora eu fiz Daqui pra lá, né? Que ele... Passou aquele canto aqui Fui e ficou uma leira de... De cama no meio lá Bem no meio lá Ficou uma leira Aí eu falei Ah, vou virar agora Foi rapidinho Agora eu vou virar Vou fazer jogando Pra trazer ela na mureta Eu termino ela na mureta Aí o que aconteceu E ficou bom Passou duas vezes E aí ia passar duas vezes Foi... Fiz errado e deu certo Por que que eu fiz errado? Porque quem que trabalha aqui É o Milton Ele que faz esse tipo de coisa aí Ele tá aqui e só faz isso Ao serviço dele Ele já tem as práticas Eu venho uma vez por ano Quando eu dou férias pra ele Vem nós pra trabalhar Então, você se perde um pouco, né? Não trabalha certinho Então... Dá um zerrinho Mas aí... É isso aqui mesmo, ó Deixa ela... Aqui tá bem... Tá muito torta Deixei ele muito... Torta Podia ter deixado... Um pouco menos Que aí ele vai catando a cama aqui Vai soltando sempre pra um lado só E o outro... Fica mais certo, né? Mas tá bom Eu fiz Ficou uma alerona alta aqui no meio Falei Eu vou tacar lá em cima E vou esparramar Aí ela puxou pro outro lado Eu falei Agora eu levo um pouco pra cada lado E vai ficar certinho Eu termino certinho Então tá aí, ó Esse daqui é um serviço Que nem faz Agora eu vou Fazer na mão Os restinhos que sobrou ali Fazer lá nos cantos lá No outro canto de cá Do forno E começar a montar os pintinhos Montar o pinteiro, né? Não pintinho Pintinho quem monta é Cubatório lá As galinhas, né? Então tá aí E vamos fazer outro serviço Vou acabar de fazer Na granja de cima lá E na granja de baixo lá Vou deixar pronta As três granjas Esse serviço Fechar os portão Abaixar a linha De água e de comida Enterrar os coxas Até na borda Lá onde vai ficar o pinteiro Lá na frente E vamos 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 Então tá bom Então fica até Pro próximo vídeo Se Deus quiser Falou Tchau mesmo Tchau Tchau Tchau